Música Voltamos à entrevista com Renato Avelar falando sobre regata de Barco Avela e o Centro de Vitória. Renato, falávamos sobre a organização desse evento, vocês já chegaram a se comunicar com o prefeito de Vitória, o governo estadual, até seria uma oportunidade talvez para se organizar um pouco da participação desses dois governos importantes para revitalizar de fato o Centro de Vitória. Olha, a gente teve uma receptividade, um apoio muito grande do movimento e dessa ideia do vereador Serjão, que nos apoiou, inclusive ele vem participar da regata em um dos barcos, ele está apoiando muito essa questão do Centro e hoje nós vamos ter uma reunião, hoje às 19 horas, com o vereador Serjão, o vereador Vinícius Simões, que foi eleito pelo Centro, ele é um morador da região que pretende desenvolver. Vamos levar a ideia para eles, a prefeitura não fomos ainda, eu acredito que a Ate Clube do Espírito Santo, que promove a regata, vai procurar, já tive um contato com Maria Emília Souza, que é diretora social, que vai prestar todo o apoio para a gente, já nos sinalizou, o diretor de vela, Francisco Cunig também, já vai nos apoiar, e enfim, eu acho que se houver uma participação do poder público, tanto para a regata, que é simplesmente um cartão de boas-vindas para a população conhecer o Centro, e como um olhar que o Centro merece, o Centro merece um olhar, que as pessoas não conhecem o Centro, as pessoas têm um preconceito contra o Centro, vão passear no Centro, vai lá tomar um caldo de cana, vai lá no Bela Vitória fazer um lanche, vai no Homero Macena, vai lá fazer uma visita, você vai ficar maravilhado com o que tem lá. Renato, estou pensando um pouquinho nessa regata, as pessoas, já você falou de mobilidade urbana, as pessoas vão de bicicleta? Seria excelente, né? Pegar a ciclovia de bicicleta, a bicicleta é um meio de transporte verde, o barco a vela é um meio de transporte verde, eu acho que o mundo caminha para uma coisa voltada para o meio ambiente, uma tendência mundial, um caminho sem volta, eu acho que as questões das ciclovias, mobilidade urbana, e até uma ideia que eu tive, que eu vou lançar em breve, que na nossa empresa vai ter bicicleta para os clientes visitar os imóveis gratuitas, como existe em outras cidades, para outros formatos, a gente tem uma série de coisas que a gente, como pequenininho, quer ir colocando, mas, como se diz, se a gente não tiver nenhuma ideia ousada, não for meio maluco assim nesse sentido, a gente não muda nada. E com ousadia, com credibilidade, com a proposta correta, sem intenção de querer angariar recursos por causa disso, trabalhando de uma forma normal, eu acho que a gente vai conseguir dar a nossa contribuição para que o Centro de Vitória tenha um olhar e as pessoas enxerguem que ele já é um lugar maravilhoso para se viver. Renato, baixando a bola novamente para o Centro, ali a Jerônimo Monteiro, né? A Avenida do Jerônimo Monteiro é praticamente a principal avenida do Centro de Vitória, né? A avenida das principais da cidade, né? É, da cidade. Sempre se falou na retirada dos tapumes e recuperação dos prédios históricos, mas isso não deu certo. Houve, inclusive, propostas para redução do ISS e IPTU para comerciantes, grandes comércios que possam ser atrativos, virem para o Centro de Vitória. Mas, até hoje, os tapumes continuam, a cidade ainda não teve aquela recuperação que necessita, né? Quer dizer, o Teatro Glória foi recuperado recentemente, mas não temos notícia ainda de ser aberta ao público. As praças, né? Que temos no centro da cidade também. Algumas melhorias foram feitas, mas ainda muito acanhado para o que se necessita, né? É verdade. Almir, a Geronimo Monteiro e a Princesa Isabel, principalmente a Geronimo Monteiro, é um local que tem um valor de metro quadrado alto, muito alto. Não são imóveis baratinhos. Embora sejam imóveis degradados, muitos imóveis degradados, são imóveis caros. O que faltou para esse empreendimento ir para frente, na minha opinião, foi uma participação um pouco do público e do privado em conjunto. Eu acho que tem que haver um facilitador por parte do poder público, um incentivo por parte do poder público, que está na mão deles. Isso pode ser feito de uma forma desburocratizada. E pode haver também o interesse da iniciativa privada. Recentemente, fomos procurados por uma empresa de tintas, querendo fazer uma parceria conosco no Movimento Vivo Certo. Tive que explicar para eles que nós não somos uma empresa que está restaurando sempre, mas eles têm interesse para você ver como é que é fácil. É só buscar. Exemplo que foi feito. Uma outra coisa que pode ser feita para haver uma revitalização por completo é o exemplo que acontece nas principais cidades do mundo, como aconteceu em Barcelona, em Londres, agora na Olimpíada. Enfim, empresas de publicidade, como uma empresa francesa, JCDECO, que pega as áreas degradadas e públicas, ela investe e explora comercialmente aquelas áreas, como painéis, como outdoors, etc. Divulga a sua marca. Divulga a marca de uma forma integrada com a arquitetura. Melhora tudo. Então, eu acho que falta um pouco de cultura dos proprietários, falta um pouco de consciência da população. Tudo passa por... São três fatores. A boa vontade, o poder público e o dinheiro privado. São as três coisas que têm que acontecer. Isso, se você trabalhar uma coisa de cada vez, um prédio de cada vez, essa coisa, eu acho que ela vai... O governo tem feito a sua parte, até, de certa forma, nos prédios públicos. Estão restaurando e tal. Agora, falta um incentivo maior. E eu acho que, além de também beneficiar, dar um incentivo para as pessoas que estão querendo melhorar, tem que penalizar também aqueles que deixam o prédio abandonado. Eu acho que uma pessoa que deixa o prédio abandonado no centro de Vitória está causando um mal irrecuperável para a população. E tem que ser punido, tem que ser multado severamente para poder forçar que aquele imóvel de uma destinação seja demolido, ou seja, feito um retrofit, ou o que o vale. Certo, aquele que está nos assistindo, quer participar de alguma forma, seja empresa, seja individualmente, entre em contato com o site. As regras do concurso estão disponíveis em www.vivacentro.blogspot.com e locamax.com.br locamax com 2x locamax com 2x.com.br Lá você encontra um tutorial explicando quais são as regras, um vídeo e um texto falando sobre como vai ser o concurso, premiação, etc. Conta com a turma aí participar, amador, profissional não vale, hein? Profissional desclassificado. E quem quer participar como instituição, um apoio com algum implemento, camiseta, ou sem recursos para a mobilização? Surgiu um simpatizante para poder engrossar o nosso evento. Nosso telefone de contato é 3314-0814. A pessoa responsável pelo evento é o Victor Mota, que é o nosso gerente administrativo, que ele está encarregado. E é fotógrafo, amador, e vai fazer parte do júri. Tratem bem o Vital, hein, pessoal? Renato, obrigado pela sua presença aqui. Esperamos que esse movimento seja um sucesso, porque a vitória precisa. Vai ser muito importante esse resgate que vocês estão propondo. Obrigado, Almir. Espero que você pegue seu laser e vá lá também prestigiar e participar da regata. Opa, iremos lá. Que dia que é? 16 e 17 de março de 2013. Ok. Encontramos vocês lá. Legenda Adriana Zanotto